Olá, Lucas Castex Ali de Santana, agora assessor especial parlamentar. O seu salário base era para ser 2.219 na Câmara. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário foi para a base de 9.389. Salário base agora seu é 9.389 reais por mês. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganou o Ministério Público e me fez de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles vão saber.